Limite extra para pagamentos de boleto Nubank Como funciona? Qual a data do vencimento? Posso sacar esse limite extra para boletos? Vou pagar juros? Então fica comigo até o final desse vídeo Se você tem a função limite extra para pagamentos de boleto da Nubank Porque vou te falar tudo a respeito dessa nova função da Nubank Que está sendo um sucesso por vários usuários Mas antes já quero pedir teu like nesse vídeo Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais E ainda na descrição vou deixar o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Onde você interage com os demais participantes E tira suas dúvidas a respeito de contas digitais Cartões de crédito, empréstimos e muito mais Lembrando que é tudo totalmente gratuito para você E ainda vou deixar alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação em 2023 E agora sem mais enrolação Vem comigo tirar todas as suas dúvidas A respeito do limite extra para pagamento de boleto da Nubank Bom galera, nesse exemplo vou compartilhar com vocês a tela do aplicativo da Nubank da minha esposa E vou mostrar para vocês onde fica a opção limite extra para boleto Então fica comigo até o final desse vídeo Já logado na conta da Nubank Você vai olhar aqui um pouquinho abaixo Vai vir até a opção cartão de crédito E aqui vocês já percebem que tem dois limites disponíveis O primeiro limite disponível é o limite do cartão de crédito roxinho Esse aqui Tem R$192 ainda disponível no cartão de crédito Ok galera? E mais abaixo tem a opção limite adicional para boleto Então se você não sabia dessa nova função da Nubank Você vai abrir seu aplicativo e conferir Se abaixo do limite do cartão de crédito tem algum outro valor disponível Que é no caso o limite adicional para boleto Se você não sabia Logo após esse vídeo confira aí no seu aplicativo E agora como está utilizando esse limite extra para pagamento de boletos Basicamente você vai clicar na opção cartão de crédito Aqui vai abrir essa seguinte tela galera E mais abaixo tem a opção R$500 de limite adicional para pagar boletos no crédito E aqui já vou estar te respondendo a primeira pergunta Você deve estar se perguntando Se ver, mas qual a data do vencimento? Se eu pegar esse limite e pagar um boleto Qual vai ser a data do vencimento? Vai ser a mesma data do vencimento da fatura do seu cartão de crédito Vai vir as duas cobranças galera Tanto a cobrança do cartão de crédito Como a cobrança do limite para boletos Vai ser unificadas e cobrada na mesma data do cartão de crédito Então pode ficar tranquilo Que não vai ter dois vencimentos Agora você vai clicar aqui no valor do limite Vai abrir para você essa tela que fala Algumas dicas a respeito do limite adicional para boletos Aqui ela informa Limite adicional exclusivo para boletos Pague boletos no crédito com limite adicional E continue usando o seu limite do cartão de crédito para outras compras Sem taxas extras Para usar o seu limite adicional Você não tem nenhuma taxa extra Além de taxas de pagamento de boleto no crédito Exclusivo para boletos Esse limite galera é exclusivo para pagamento de boletos Aqui ele vai informar alguns boletos que você pode estar pagando Utilizando esse limite Com esse limite adicional você paga contas como Água, luz, aluguel e outros boletos Usando o seu cartão de crédito E aqui eu já te respondo a próxima pergunta Silveira eu posso estar sacando esse limite extra Para pagamento de boletos Eu posso sacar ele gerando boleto Sim meu amigo Você pode sim estar gerando boleto aí De outra conta bancária E pagar com seu limite extra para boletos E aí gera a próxima pergunta Pago juros? Sim, se você fizer o parcelamento desse valor Basicamente você vai pagar novamente O valor total do limite para boletos Mais a taxa de juros Que é cobrada de acordo com cada parcela Ok? Quanto mais você parcelar Mais juros você vai ter no seu contrato A respeito do vencimento Como eu falei para vocês anteriormente Aqui ele fala Todos os pagamentos da sua fatura Mesmo usando o limite adicional Os boletos pagos no crédito Aparecem normalmente na sua fatura Junto com seus outros pagamentos Ou seja Tanto o limite que você utilizar adicional Quanto o limite do cartão de crédito Ambos vão ser unificados E vão vir apenas em uma data No caso É no vencimento do seu cartão de crédito Ok galera? E aqui mais abaixo Se você clicar na opção Conhecer o meu limite adicional Você vai dar um toque Nessa próxima tela Ele vai te informar O valor de limite adicional disponível Como vocês podem ver aí O limite é de R$500 Esse valor é exclusivo Para pagar boletos No cartão de crédito E mais abaixo Ele fala o seguinte Combine esse valor Com o limite disponível Do seu cartão de crédito E pague Todos os seus boletos De até R$692,28 Aqui ele está unificando O limite extra Mais o limite do cartão de crédito O restante aí Que tem disponível Então Ela pode estar pagando boletos Até esse valor Então é bem interessante Você pode estar fazendo O parcelamento desse boleto Se assim ficar melhor Para você Tá? Tá aí pessoal Esse foi o vídeo A respeito Do limite extra Para pagamento de boletos Da Nubank Se você tinha dúvida Referente aí Nessas funções De como está utilizando Esse limite Se poderia sacar também O limite Ou qual a data do vencimento Creio que foi tudo respondido Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários E assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês E aproveita também Para participar Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Lá tenho vários participantes E com certeza Um deles Pode te auxiliar Na sua dúvida E não deixe de me falar Se você já tem Disponível A função Limite extra Para boletos Qual foi seu limite liberado? Comenta aqui abaixo Ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo